Olá, amigos da BocNewsTV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o secretário de Turismo do município de Santos, o colega jornalista Luiz Dias Guimarães. Eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa com o secretário, pedindo que ele faça um balanço desta temporada de verão, desde o final do ano passado até os dias de hoje. E parece, secretário, assim, de grosso modo, um balanço positivo. É isso, secretário. Bom dia e obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Sem dúvida, foi uma temporada muito positiva, uma temporada organizada, com segurança, o que é o mais importante, e uma boa movimentação, seja nos hotéis e seja nos apartamentos de temporada. Nós observamos um fluxo bastante grande de pessoas que vieram para a cidade, desde a do Réveillon, que foi um sucesso, que já está virando aí uma marca, uma tradição da cidade. Até agora, esse feriadão envolvendo o São Paulo e envolvendo o Santos. Foi uma temporada, está sendo uma temporada também muito positiva, Chico, em relação aos cruzeiristas. Apesar de nós termos tido, nessa temporada, uma pequena queda na movimentação de pessoas que embarcam e desembarcam no terminal, mas aumentou muito o número de pessoas fazendo pelo menos um pernoite na cidade, nos hotéis. É um dado importante, essa era uma dificuldade. Isso daí é uma questão que, durante vários anos, que se busca que isso aconteça, e efetivamente está acontecendo com números expressivos. Eu ainda não tenho um mapa final dessa movimentação, até porque a temporada vai até abril, mas eu posso lhe dizer que há um mês atrás, por exemplo, um dos principais hotéis da cidade previa que 50% da sua ocupação nessa temporada seria com cruzeiristas. Isso eu acho que é muito importante, porque eles não só pernoitam na cidade, como visitam equipamentos turísticos, jantam em restaurantes da cidade, e ajudam a circular o dinheiro desse fluxo na economia santista, que é o nosso grande objetivo. Agora, secretário, falando em temporada de cruzeiros, para o ano que vem a situação será um pouco pior, porque parece que diversas operadoras estão deixando de operar no Brasil. E, evidentemente, sentiremos o reflexo disso. Isso é uma situação mundial, brasileira, e sazonal também. A verdade é que hoje os armadores encontram mercados mais atraentes, como a China, a Austrália, o Caribe, agora Cuba, que é a bola da vez. Então, você tem um navio, você faz conta e vê onde é que você vai ganhar mais dinheiro naquele período. Então, vai haver uma queda de navios para o Brasil, e isso, é claro, se reflete em Santos. Eu acredito que nós tenhamos, por enquanto, pelo menos garantidos, apenas cinco navios fazendo parada semanal na cidade. Mas, em contrapartida, Chico, nesta temporada, já nós observamos um aumento interessante de navios em trânsito. E isso, de certa forma, o que mais nos interessa. Porque o navio em trânsito, ele desembarca na cidade 800 mil pessoas, muitas delas estrangeiros, que passam o dia visitando a cidade e consumindo na cidade. Ano passado, nós tivemos sete navios em trânsito. Este ano, estamos tendo dez navios em trânsito. Isso daí é um outro aspecto aí que também nos favorece. De qualquer forma, eu acredito que, dentro de mais uns dois, três anos, o Brasil deva retomar essa movimentação mais intensa de cruzeiros, em função da colocação pelos estaleiros de mais navios, navios de maior tamanho, e devem retomar um pouco esse movimento no Brasil, que, associado a essa análise de mercado a que eu me referi, vem também a questão da ausência de uma política efetiva federal voltada para a atividade de cruzeiros marítimos, que é uma queixa muito grande dos armadores. Um setor que depende, evidentemente, do governo federal. Agora, secretário, mais pessoas na cidade, enfim, uma movimentação intensa, basta a gente circular pelo Gonzaga, pela Orla da Praia, para se sentir isso. E, evidentemente, a Prefeitura e a Secretaria de Turismo aproveitaram bem esse momento. E diversas promoções têm ocorrido, especialmente no centro histórico. Qual é o balanço que o senhor faz dessa movimentação no centro histórico, atividades, por exemplo, no Museu Pelé, importantíssimas, e também a questão de promoções do tipo feijão na rua e coisas do gênero? Olha, Chico, o centro histórico, ele, sem dúvida nenhuma, está precisando aí de um novo choque de incentivo, em termos de ocupação de empresas, ocupação habitacional, que eu acho que é a grande saída. Mas no que nos cabe, que é utilizado o centro histórico como um grande cenário aí de turismo de experiência, de turismo histórico, cultural, eu acho que a gente está avançando bem. Nos últimos meses tivemos um bom avanço. Em primeiro lugar, com a retomada do Rap Centro, do Rap Hour, às sextas-feiras. Está andando bem, secretário? Está indo bem? Está bem, está muito bem, ele está organizado, ele é um projeto de custo zero para a prefeitura, porque os restaurantes, os bares, eles é que oferecem a música, isso eu acho que é positivo, essa parceria. Música de qualidade. Música de qualidade, isso é um item que a gente fica em cima, mas os próprios comerciantes entenderam qual é o perfil certo. E agora com o Feijão na Rua, o Feijão na Rua, na verdade, é um projeto que parte de uma tradição de alguns estabelecimentos de oferecer a feijoada aos sábados, mas num contexto maior. Então nós agregamos atividade musical, agregamos uma feira de artesanato, produtos de alta qualidade, a maioria com um caráter de souvenir bastante forte, tem sido bastante atrativo, o público tem gostado, e a nossa ideia é que o Feijão na Rua, ele vire uma atividade permanente aos sábados no Centro Histórico, agregando a ele um volume de feira, de exposição, bem maior do que temos hoje. Já temos tido reuniões aí com algumas lideranças desse setor de arte e artesanato, e a ideia é que a gente crie um grande eixo lá entre a Rua 15 de Novembro e a Praça Mauá, com essa atividade de feira, como existe no Centro Histórico de grandes cidades do mundo. Eu acho que isso daí vai ser bem sucedido também. Poxa, e havia uma certa resistência, secretário, de estabelecimentos comerciais com relação a promoções desse gênero, enfim. Dessa feita, os nossos comerciantes, os donos de restaurantes estão, de fato, colaborando? Olha, os comerciantes que se comprometeram com os projetos estão colaborando bastante, eu devo reconhecer isso, e lhe digo mais, é uma coisa que vai mudando as cabeças. O Festival Santos Café, que foi o grande marco dessa retomada da revitalização do Centro Histórico, mostrou isso em relação aos comerciantes, porque apenas nove estabelecimentos aderiram ao projeto, acreditaram no projeto, e acabamos recebendo lá no Centro Histórico, em quatro dias, 37 mil pessoas, e aqueles que não abriram se arrependeram. Então, eu acho que isso daí é um processo de convencimento, porque você tem que entender também o lado do comerciante. Ele já passa a semana toda trabalhando, aí ele abrir num final de semana, pagando hora extra para funcionário, essa coisa toda, sem ter uma perspectiva positiva de movimento, é complicado. Eu acho que cabe ao poder público fomentar essas políticas, incentivar e gerar esses fluxos, que, sem dúvida nenhuma, vão motivar os comerciantes a se envolverem mais no sentido de que o Centro Histórico deixe de ser apenas o centro comercial da cidade durante a semana, e passe a ser o grande centro turístico nos finais de semana. Legal. Secretário, falando em centro, o tema é inevitável, o Museu Pelé. O Museu Pelé é uma certa dúvida em relação ao futuro do Museu Pelé, se haverá uma parceria com o Santos Futebol Clube, se não, questões econômicas, um certo prejuízo. Como é que está a situação do Museu Pelé, senhor Pelé? Olha, acho que o Museu Pelé, eu acho que foi uma grande conquista da cidade. A história vai mostrar isso. Eu acho que, no afã de termos o Museu Pelé, acho que todos nós supervalorizamos o equipamento do ponto de vista de movimentação e recursos. Verdade. Nenhum museu, ele bomba logo de cara. Aliás, ele bomba de cara. Aí depois ele entra na sua rotina e tem uma queda bastante grande. Nós temos aqui exemplos como o Memorial das Conquistas, o Museu do Café, que levaram dois, três anos para consolidar o número de visitantes. E isso daí, com o Museu Pelé, não seria diferente. Fora isso, esses museus todos, o Museu do Café, o Museu do Futebol em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, são todos museus que não se sustentam, seja com ingressos, seja com patrocínio. Cerca de 90% do custo desses equipamentos são mantidos pelo governo do Estado. Então, não há de se esperar milagre na gestão do Museu Pelé. De qualquer forma, tem aumentado o número de visitantes, particularmente nesta temporada. Eu acho que três fatores foram muito importantes para uma movimentação intensa que tem ocorrido. Uma foi a inauguração dos pavilhões do Museu do Futebol Itinerante. Está belíssimo, muito interessante, muito bonito e acesso gratuito. Em segundo lugar, foi essa promoção de R$ 9,00 o ingresso para todo mundo. Em terceiro lugar, Chico, foi a transferência do ponto do bonde, da linha turística de bondes, para a estação do Valongo, que já começa a ser chamada da estação dos bondes. Isso daí deu uma sinergia lá no setor fantástica, gerando muito, além de muito conforto e adequação para o turista em relação ao bonde, mas também estimulando a visitação ao Museu Pelé e ao Santuário do Valongo. Ou seja, o cidadão pega o bonde ali na Praça Mauá, continua pegando ali e para ali na estação do Valongo, já visita todo aquele entorno e nós temos ali realmente equipamentos belíssimos e vale a pena. Agora, secretário, falando em Museu Pelé, falando em bondes, na estação de bondes, parece que tem novidade aí a respeito dos bondes. Eu gostaria que o senhor comentasse agora, contasse para os nossos internautas com relação aos bondes. É, o que eu tenho a dizer é que ontem chegou finalmente a Santos o bonde doado pela cidade de Nagasaki. Nós estamos agora tratando da operação, da remoção do equipamento e ele deverá ser apresentado na próxima terça-feira, dia 2, às 11 horas, lá na estação do Valongo. Estação dos bondes, hein? É, esse bonde, pois é, esse bonde, ele, depois de apresentado, ele vai para a garagem e vai ser recuperado agora ao longo do ano e quando começar a circular ele será o Sushi Bond. Sushi Bond, ou seja, mais uma novidade. E como é que vai funcionar o Sushi Bond, secretário? É um Sushi Man, enfim, como é que vai ser? É, não está bem definido ainda, mas a ideia é, pelo menos alguns dias da semana, esse bonde que vai receber ar-condicionado, plataforma elevatória, copa, isso tudo, ele vai ter um serviço de degustação de sushi e sashimi, como nós temos hoje no bonde de café. E isso devemos fazer, possivelmente, em parceria com alguma instituição de origem japonesa, que tenha essa expertise, porque é um produto muito perecível, muito delicado, e eu acho que vai ser uma coisa bem interessante. O cidadão passeia no Sushi Bond, quer dizer, almoça ou degusta o sushi, depois faz a volta no bonde de café, toma mais um café, enfim, e vai por aí, né? E no final da semana, e no final da semana, se Deus quiser, ele vai poder fazer um happy hour com jazz no bonde de restaurante, que está em processo de adaptação e será apresentado agora ao longo do ano. Esse bonde de restaurante, ele vai servir para locação de empresas, para eventos, e nós pretendemos que, às sextas-feiras, a pessoa comprando ingresso antecipadamente, possa dar uma volta de uma hora, uma hora e meia no Centro Histórico, saboreando um vinho e ouvindo um bonde de jazz. Um bonde de jazz, né? Os bonds acabam se transformando na grande atração turística, gastronômica, musical da cidade. Está aí, é um caminho, né, secretário, um início para a recuperação que todos nós esperamos no nosso centro histórico. Agora, secretário, estamos iniciando 2016, é o último ano do mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ele será candidato à reeleição em outubro, mas é o último ano, um ano que tem algumas restrições até em função de ser ano eleitoral. Diante disso, além da crise que vivemos, a crise econômica, que contingencia recursos, que limita, enfim, é uma situação séria. E, evidentemente, turismo depende de investimentos, não apenas do poder público, mas, sobretudo, da iniciativa privada, apoio, parceria, etc. Nesse sentido, secretário, quais os planos da Secretaria de Turismo para este ano de 2016? Olha, Chico, de fato, a crise é grande, é séria, atinge a todos. E, particularmente, a nossa secretaria pode contar com muito poucos recursos. Nós temos trabalhado numa linha aí de criatividade e ousadia. Ousadia de propor projetos como o Santos Café e criatividade no sentido de buscar atividades que tenham baixo custo, ou custo zero. E nós estamos aí com uma agenda intensa, porque, como você bem disse, realmente esse ano é curto. Nós queremos aproveitar esse momento aí do estímulo do turismo doméstico, nacional, em função da alta do dólar. Já estamos fazendo isso. Estamos com um calendário de atividades bastante interessante. Em abril, por exemplo, nós faremos o festival Choro e Caipirinha, no Centro Histórico. Nós teremos muita atividade voltada, relacionada à Olimpíada. Algumas equipes estarão se aclimatando na cidade de Santos. Teremos, entre a Olimpíada e a Paralimpíada, um evento importantíssimo de medicina esportiva internacional. Deve trazer de 3 a 4 mil pessoas do mundo todo para a cidade e a mídia também. E é nessa linha que nós vimos trabalhando. E eu lhe diria que esse esforço todo, ele, como você disse, que é importante a divulgação, a promoção, eu acho que a gente começa com o pé direito, esse esforço, com uma mídia espontânea, de valor incalculável, que é Santos como tema da Grande Rio, na Sapucaí. Isso daí vai ser importantíssimo para a cidade. É um evento, como eu disse, de custo zero para a Prefeitura e que vai projetar Santos aí para o mundo. Exemplo do que foi a nossa participação na Copa do Mundo. O Carnaval, estamos há mais ou menos duas semanas do Carnaval, o nosso será antecipado, o desfile em Santos será antecipado, né, secretário? Falando nisso, não sei se o senhor tem essa informação, o Carnavonde, teremos o Carnavonde este ano? Não teremos, enfim, em função da antecipação dos desfiles? Teremos. Ele vai acontecer no dia 6 de fevereiro. Já no próprio Carnavão, então? No próprio Carnavão, na Praça Moura. Na Praça Moura, depois do Carnaval. Depois não, durante o Carnaval. Agora nós temos em Santos duas datas para Carnaval, né, secretário? Do nosso desfile, que será no próximo fim de semana, sexta, sábado e também o Carnaval mesmo, o Carnaval oficial. E aí teremos o Carnaval do Brasil. Teremos o Carnaval do Brasil. O Carnaval de Santos já... Mas o Carnaval de Santos também estará no Carnaval do Brasil, secretário. No desfile da Grande Rio. Secretário, para terminar, o senhor sempre fala, tem falado ao longo do tempo, de um novo circuito, um circuito das fontes, que seria exatamente um projeto que estava sendo desenvolvido pela Secretaria de Turismo. Continua de pés, esse projeto? Olha, Chico, eu devo confessar que essa questão não avançou muito em função da crise. Porque para revitalizarmos as fontes todas e criarmos a fonte show, que é meu sonho, no Parque Roberto Maggio Santini, nós estaríamos falando aí de algo da ordem de 15 milhões de reais. E os tempos não estão para isso. Eu acho que há outras prioridades. O prefeito Paulo Alexandre tem sabido e definido essas prioridades, investindo muito na saúde, na educação. Mas este ano ainda nós teremos pelo menos a recuperação de alguma fonte. É um projeto que não morreu, mas que ele não está desenvolvido na sua plenitude em função desse quadro orçamentário que realmente compromete todos. E um ano também particularmente difícil em razão das eleições, porque só se pode buscar investimentos, enfim, até mais ou menos a metade do ano, depois não se pode em razão. E restrições da legislação eleitoral. Secretário, nós teríamos muito mais a conversar, o tema é vastíssimo, mas de qualquer forma estamos chegando ao final nessa nova plataforma, a plataforma digital da Boc News TV com menos tempo. Gostaria muito de agradecer a sua presença, secretário, mais uma vez aqui no Jornal em Focke. Eu que agradeço a oportunidade aí de estrear essa nova plataforma. Muito obrigado, secretário de Turismo do município de Santos, jornalista, colega, Luiz Dias Guimarães. Agradeço a audiência de todos vocês, a atenção dos nossos amigos internautas. E estaremos de volta na próxima edição do Jornal em Focke. Mais uma vez, eu muito obrigado e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto